É pra cá, eita piga, eu acho que é aquele ali, é isso aqui ou é aquele ali? É que é isso aqui, caraca gente, esse aqui é o Troll Game, velho E aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Paulinho Tantan aqui, mais um vídeo E vamos ao seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série De Minecraft medieval aqui pro canal, então olha, se você já curte, já deixa muito like E já se inscreva aqui, caso você seja novo, fechou? Gente, seguinte, olha, hoje a gente vai virar caçador de Troll Ah Paulinho, como assim você vai virar caçador de Troll? Simplesmente gente, hoje a gente vai tentar ir pra uma dimensão mágica Onde essa dimensão, ela é totalmente dominada por Trolls, né? No caso, é o mundo do Troll Mano, é muito diferente, é uma dimensão que ela é como se fosse o mundo normal Só que o céu dela é verde, tem muito Troll, muito Troll E também o nosso objetivo principal que vai ser vencer o Troll Boss, tá ligado? É o mais cabuloso de todos Eu acho que se eu não me engano ele chama Troll King, né? Que é o rei dos Trolls Muito louco, velho, muito louco Só que antes de qualquer coisa, a gente também precisa meio que fazer algumas coisinhas antes de ir lá Gente, uma das coisas é que episódio passado, caso você não tenha assistido A gente conseguiu fazer algumas coisinhas E a gente batalhou contra um dragão que gospe veneno, né? Ele se chama Naga E ela, mano, basicamente era um dragão mais rápido O dragão mais veloz que existe no Minecraft Então, caso você queira assistir Tá passando um cardzinho, assiste lá, fechou? Gente, mas também a gente conseguiu meio que esse livrinho aqui, ó Que é um livrinho que me dá magia, né? Só que a magia dele é novice Então não é uma magia tão boa assim Eu acredito, né? Porque novice é a básica do básico das magias, né? Mas vamos testar aqui, ó Pra ver se é uma magia bacana Que a gente consegue obter aqui, ó No nosso cajado, né? Tá, como eu tenho alguns poderes aqui Eu tenho um poder que se chama Summon Snow Golem Só que aqui não funciona pra mim, né? Ele não me ajuda em nada esse Snow Golem Então eu vou tentar tirar essa magia aqui E depois eu tento colocar ela em outro lugar No caso, ela é essa aqui, não é? Não, coloquei no errado Coloquei no errado Tudo bem, tudo bem Não tem problema Depois a gente volta pro nosso poder Eu tirei meu poder de... De raio, eu acho, velho Caraca, velho Meu Deus do céu Tá, agora Nosso objetivo é tentar Conseguir jogar lá onde tá Meu, aquele nome que é esquisito Olha, esse aqui, gente Esse aqui Vamos ver qual magia Que a gente vai ganhar Lembrando que a gente pode conseguir ganhar qualquer tipo de magia Vai, um, dois, três e... Cliquei Eita Chama Hard Ahn... Tá, eu aprendi esse poder Hard Que me dá o quê? Mas o que é Hard? Ele me dá Hard Mas eu não sei o que é Hard Ó, ó E eu consigo usar várias vezes Eu fico, tipo, encantado, fi Caraca, que louco Tá, tá me dando um poder chamado Hard Só que eu literalmente Não faço a mínima ideia o que que seja isso, né? Se ele me dá, sei lá, resistência Se ele me dá força Se ele me dá alguma coisa desse tipo, né? Desse gênero Mas pelo jeito parece que não, gente Pelo jeito parece que não Pra quem manja aí Comenta aí Pra mim ficar sabendo o que que é essa parada aqui, né? Ó, outra coisa que eu preciso falar pra vocês também É que essa série aqui, ela tá quase chegando no finalzinho, gente Porque tá pra lançar uma nova série aqui pro canal Que vai ser muito, muito, muito épica mesmo, velho Então, ó Ativa o sininho, tá? Ativa o sininho que vai ser importante Porque quando essa série sair, filhão Vai chegar estourando Vai chegar estourando Fala o mesmo, amor Fala o mesmo, amor Tá, ó Eu prometi também que eu ia meio que ficar pegando coração de... De coisa pra gente, né? De humano, de caçador De vampiro Só que eu acabei que não conseguindo ficar lá por muito tempo Eu tive que sair Então, é Não consegui Ou seja, a gente vai ficar com fome, provavelmente Nesse vídeo aqui Então a gente tem que ficar aqui, ó Ligeiramente ligeiro Tá, deixa eu guardar esse novice aqui Porque eu não faço a mínima ideia O que que seja esse coisinho aqui, velho E caraca, não tem um baú mais, gente Eu não tenho baú mais Tudo bem, vou ter que pegar esses baúzinhos aqui, ó E fazer aqui, ó Outro pra gente Que, pelo amor de Deus, cara Não tem mais lugar pra colocar minhas paradas Literalmente não tem mais lugar Tá, outra coisa que a gente precisa fazer também É tentar utilizar o resto dessas... Desses Dragon Meal aqui, né? Ou seja, eu preciso continuar Upando os nossos dragões aqui Porque eu não sei se a gente vai precisar dos dragões Lá no mundo dos Trolls, né? Então deixa eu jogar aqui meus dragões E dar aqui, ó Onze pra cada um De Dragon Meal Que era o que tinha sobrado Então, beleza Deixa eu ver Quanto de ouro aqui que foi Foi exatamente... Ela subiu pra cem dias, né? Deixa eu pegar aqui Que isso? Que isso? Não, não Pera Nossa, meu amigo Caraca O bicho começou a atacar meu dragão Nossa, velho O bicho começou a atacar meu dragão do nada E eu coloquei... Acabei de perceber que eu joguei meu... Meu dragão pro estágio 5, velho O Ice Tá, deixa eu colocar então aqui, ó O meu dragão Caraca, velho Meu Deus do céu Deixa eu ver quantos de dano que ele tomou Ele tomou... É, não tomou quase nada de vida De dano É, tem 360 de vida E ele tomou pouquinho, ó Tá com 353 Então tá de boa Tá, deixa eu upar aqui, ó O nosso parado Caraca Eu não sabia Que eles atacavam os meus dragões, mano E é meu, né? Não faz sentido eles me atacarem Mas tudo bem Tá, pelo menos Agora chegamos no estágio 5 dos nossos dragões Ou seja Eles estão gigantamente gigantes E ele tá darkzão, velho Pretão, bonitão Olha isso aqui Caraca, velho Muito louco O Armageddon E também o Ice É, o Armageddon e o Ice Eu falei ao contrário Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá, gente Agora a gente precisa meio que conseguir Criar o portal Pra gente ir pra essa dimensão Que eu tanto quero Que é a dimensão dos Trolls Então pra isso Eu vou precisar É, muita madeira Muita, muita madeira Que vocês já, já vão entender Bom, pra gente conseguir fazer essa Esse portal A gente vai precisar de madeira E também a gente vai precisar de Arco De flecha De flecha, exatamente São isso que a gente precisa, velho E aí a gente cria meio que Como se fosse uma Se eu não me engano O nome dessa dimensão Chama Dimensão do Caçador Alguma parada assim, velho Calma aí Então a gente literalmente Vai se transformar em Caçadores de Trolls hoje Meu Deus do céu Tá, deixa eu quebrar tudo aqui, ó Quebra, 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 quebra E quebra Beleza Agora eu vou quebrar mais um pouquinho Porque se eu não me engano A gente tem que fazer uma É, um Em volta assim, sabe Eu já já vou mostrar pra vocês Isso aqui eu vou precisar de flecha Só não sei se eu tenho flecha Deixa eu ver aqui Se eu vou conseguir pegar assim, ó Beleza Peguei isso aqui Eu acho que tá Eu acho que é o necessário Vamos voar aqui, ó Rapidola pra gente conseguir Chegar aqui na nossa base No nosso castelo da morte Morte de Morte de Suprema E aí, filhão Se liga só Cai aqui E eu vou precisar só De Hum, eu tenho flecha Ué Ah tá Tenho flecha, tenho flecha Agora, gente, ó Pra gente conseguir fazer É muito simples Colocamos essa flecha no meio Pegamos aqui, ó Qualquer tipo de madeira E a gente coloca Aqui em volta Com isso A gente vai conseguir fazer E separar daqui, ó Routing Dimension Frame, né Olha só A gente conseguiu fazer Exatamente oito Mas não é o suficiente Então a gente vai ter que voltar lá, velho Nossa Caraca Tá, a gente vai precisar de doze Então vai dar se eu conseguir pegar Fazer mais quatro Pelo menos Deixa eu ver Oh, foi Ali a gente tem oito, né Pra fazer Um daquele negócio vai É nove? É oito? É oito, né Então calma aí Deixa eu pegar oito madeirinhas aqui Vamos ver Beleza Eu acho que agora já dá Acho que agora já dá Vamos lá, vamos lá Mano, e pior que eu acho que Três Era a quantidade certa Pra gente fazer aqui, ó O nosso O nosso portalzinho, né A gente faz tipo Como se fosse esse portal aqui, ó Esse portal do Nether Só que Com esse bloco diferenciado Nossa, eu joguei Isolei minha armadura ali Vou deixar, vou deixar Ó, vamos lá, vamos lá Vamos colocar aqui E Tum Beleza Exatamente doze Aqui, gente Agora Eu meio que selecionei Eita, pega Que isso? Deu coisa do De Halloween No Minecraft Caraca Que louco Ó, eu deixei esse lugarzinho Aqui, ó Pra gente fazer É O nosso portal Porque aí não vai incomodar Nenhum lugar nenhum A gente pode fazer tranquilamente Olha só A gente coloca aqui Coloca aqui E pior que eu acho que eu fiz a conta errada, hein Gente Acho que é quatorze que eu vou precisar Calma aí Deixa eu fazer assim Assim É Vai ser quatorze Nossa NA, velho É porque eu sou acostumado a fazer o portal do Nether E eu coloco o bloquinho, né Embaixo Eu não sei se dá certo essa parada do bloquinho, né Então como eu não manjo dessa dimensão O que que eu vou fazer Vai ser muito simples Vai ser pegar mais aqui E tentar fazer mais É Do jeito certinho, né Porque é fácil de fazer Não é uma parada tão difícil Igual o portal do Nether Que o portal do Nether Você precisa quebrar tudo, velho Então, né Tipo assim Você precisa quebrar Obsidian, né E pra pegar obsidian Precisa de diamante Então é o monrolê, velho Monrolê Tá, tirei aqui Agora eu vou precisar só de mais uma flecha Que eu creio que eu devo ter, velho Porque não é possível Tá, meus guardas aqui, ó O meu exército aqui Já tá funcionando o rolê E ele diminuiu, gente Porque Mano De 100 soldados Deve ter o que? Uns 30 ali Uns 20 Por aí É porque eles ficam batalhando Eles ficam morrendo, né Então a gente precisa ficar recolocando Esses soldados Pra ficar Pra funcionar Pra funcionar, exatamente Tá, agora eu preciso de mais uma flecha Deixa eu ver se eu consigo mais uma flecha A pidola Não, não consigo aqui Também não aqui Aqui, ó Encontrei uma flecha Show Show, show Vamos fazer aqui então Mais um E conseguimos fazer mais Esse bloco aqui Muito louco Vamos lá Agora a gente consegue ir pra essa dimensão maluca Da morte mortífera Coloca aqui E coloca exatamente aqui Gente Tá feito o portal Agora é muito simples Só a gente vir aqui Qualquer bloco E pum Fica com o botão direito E o portal Ele se abre, mano Olha que louco Que é essa dimensão, mano Bora entrar na dimensão Se eu não me engano Eu tenho que ficar aqui E apertar shift Exato Exato, filhão Vamos ver se deu certo Mano, deu certo sim A gente entrou aqui na dimensão E a gente já tá meio que sendo atacado Por esses É, esses Mano, olha isso Caraca, já tô sendo atacado por Por trolls, velho Meu Deus do céu Olha como que é A dimensão, gente Como eu disse Parece muito com a A, sei lá A terra normal, né E tudo mais A dimensão do mundo normal Eita, pega E Meu Deus Olha o céu como que é Olha o céu como que é Eu só não sei se aquilo ali É por causa que tá no Halloween Né Ou se é Assim mesmo, velho Mas Literalmente é como se fosse Um mundo normal Que sempre, 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 sempre Fica à noite Fica desse jeito aqui, ó Esverdeado E também Tá pegando Ah, não Eu tô com meu poder de co... Não tô com meu poder de sol Não tô com meu poder de sol, velho Caraca Ih, mano É infestado por trolls, velho Então, gente Nosso objetivo aqui hoje Como eu disse É tentar encontrar O rei troll Eu só não sei se a gente vai conseguir Encontrar ele com facilidade Tá, eu vou bater com a minha mão Porque a minha mão é mais rápida Olha só Matei ali um troll O bom que a gente também Vai pegar as coisas Pra conseguir fazer o troll Ah, não, 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 não Não, 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 não A gente veio aqui pra batalhar contra troll E a gente vai batalhar contra... Ah, não, então, velho Quer saber, velho Mano, poucas Tá ligado? Poucas Se eu morrer Eu revivo Nossa, arrebentei Mas me respeita, filho Dragão nenhum agora Vai mexer comigo, filho Dragão nenhum vai mexer comigo Aqui eu pego até escama aqui Nossa senhora Venci o episódio passado Dragão Venci agora também Tô ficando, tô ficando muito forte Tô ficando muito forte Não tem par pra mim, não, filho Eu tô aqui, ó Lobisomem level máximo, pai Level máximo Vou até virar aqui, ó O modo lobisomem besta Porque lutar contra trolls Eles são gigantes Então trolls contra troll Contra lobisomem, mano Vai ser troll contra lobisomem Eita, eles droparam Frost Troll Ai, isso aqui é o couro do troll Pra gente conseguir Eita, aqui também Dropou O que dá pra fazer com isso aqui? Ah, dá pra fazer armadura Ô, louco O que é isso? Aí é outro troll Opa, arrebentamos E ele também dropou Nossa, dropou mais coisa Show Nossa, fi Olha o tanto de troll A gente vai conseguir fazer uma nova armadura Pra gente Armadura de troll Deixa eu matar esse bicho aqui também Porque eu vi que ele tinha uma espada samurai ali Muito louca Opa, opa Caraca, dropou a cabeça dele Caraca, dropou a cabeça dele Que louco Deixa eu ver Dropa isso aqui Peguei umas Caraca Dá pra gente colocar de decoração Lá no nosso coisa Como se fosse uma conquista, né Que a gente conseguiu Tá, vou tentar matar o máximo de troll possível Porque eu quero fazer uma armadura de troll Opa, dropou a outra cabeça Uh, fi GG GG Deixa eu pegar aqui, ó Rebenta esse aqui também Nossa, velho Que dimensão maluca, velho Olha esses bichos aqui, velho Caraca, a cabeça do Herobrine Que louco Matei mais um Matei mais um Cara, a costura é bem fraquinha, velho Não vou mentir, não Eles são bem fraquinhos Oi, a gente tá muito forte, né Porque mata os bichos cabulosos Mano, o que que tá acontecendo, velho Será que a dimensão é por causa do Halloween Que tá assim, ó Os bichos tá nascendo com as cabeças diferentes E eu peguei mais um livro E dessa vez É um livro mágico De aprendiz Então vai ser do nosso Do nosso Do nosso coisa Olha que bom Deixa eu matar esse aqui também Ah, mano Por que eu queria pegar uma cabeça dessa aqui, hein, mano Sei lá, imagina a cabeça do Herobrine Que louco Seria Tá, matei mais um bicho Deixa eu ver Mais um Opa, opa, opa Essa dentadura aqui dele vai ser bom pra gente Cadê? Eu peguei Tô com três já, velho Isso aqui é pra gente fazer a armadura, né Será que tem mais coisa pra fazer com ela? Não É só a parte da cabeça da armadura Mas tá de boa Ó, dropou mais uma cabeça dessa aqui também Esse aqui tem o que? Ganhei comida É, comida tá sendo importante agora Por causa que eu tenho que ficar Coisando os bichinhos Eita Eu tenho que ficar coisando os bichinhos Calma Eita, bati até no No bicho que eu não queria ali, velho Bati até no bicho que eu não queria Caraca Ô Que que vocês acharam, gente? Comenta aqui se vocês acharam Essa dimensão aqui dos trolls Totalmente diferente, né Ela se torna a dimensão do troll Pelo fato dela ficar sempre à noite, né E o troll ele só nasce à noite Então ele Ou à noite ou então em lugar escuro Então, mano Como é que é sempre escuro Eles sempre vão spawnar Em abundância, né E eu já tenho Caraca, olha o tanto Que eu tenho de De couro de coisa, velho Meu Deus do céu, mano Caraca Caraca Tá, eu quero Eita Apareceu a parada do Do Troll King Troll King Será que é pra cá? Troll King Cadê? É pra cá? É pra cá Eita, piga Eu acho que aquele ali É esse aqui ou aquele ali? É que é esse aqui Caraca, gente Esse aqui É o troll Rei, velho Olha o tamanho Que é o troll Rei, velho Gigantão Nossa, olha isso aqui Eu utilizo Ó, ó, ó Vou chegar perto do normal Do perto do normal Eu de lobisomem besta Eu sou quase Quase do mesmo tamanho dele, né Olha a diferença Do tamanho Do troll King E dos outros trolls, velho Então, ó E os outros trolls Eles defendem o troll King Mas eles são fraquinhos Aqui pra gente, né Então, troll King Bora lá, pig Bora Batalhar Caraca, ele tá dando Meu amigo Ele tá dando Mas só o lobisomem Dá uma mortífera Passa correndo Já deixei ele preso Deixei ele preso Rebeta Rebeta Caraca, ele é forte Ele é forte, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Cadê o coração? Não tenho mais coração Lascou Vou ter que matar outros bichos Mata outros bichos Que eu regenero fome Mata outros bichos Que eu regenero fome Mata outros bichos Caraca, não tá regenerando fome? Não Não tá regenerando Não tá regenerando Ferrou Vai ter que ser Ai, tive uma ideia Eu tenho o poder do... Vamos testar esse poder aqui Será que ele me dá vida? Não, ele não me dá vida É, gente A gente vai ter que... Caraca, a gente vai morrer Pra esse bicho Caraca, ele é muito forte, velho Meu Deus do céu Calma Preciso me alimentar Preciso me alimentar Preciso me alimentar Preciso me alimentar Regenerar a vida Preciso regenerar a vida Opa, opa, opa Tá, eu tô vendo Que eu tô matando esses bichos E tá dropando uns coraçãozinhos E esses coraçãozinhos Serve pra gente regenerar A nossa vida Deixa eu ver o que que vem Vê um disco Não, eu não quero disco Deixa eu ver o que que é isso Speak Tá, não sei o que que é aquilo também Tá, deixa eu ver, bruxa Você consegue me dar a vida? Não, ela dropou um outro... Outro desse negócio aqui Que eu não faço a mínima ideia O que que seja isso aqui Tá Esse fragmento aqui de alma Tá, mano É, a gente vai ter que ir pro BVP mesmo Vai ser o jeito Tá, a gente arrancou Mais da metade da vida dele aqui, ó Então isso talvez já seja Um pouquinho bom Calma Ai, me ajuda aí Me ajuda aí Isso, isso, isso Boa, boa Ai, me matou, velho Eu morri pro Troll King Ah, velho NA, mano Que difícil, velho Que difícil Eu morri por causa que eu fiquei com fome Mano Que OP que esse... Que esse bicho, velho Você tá maluco Zicão do relé, velho Zicão, zicão, zicão Mas tudo bem, né A gente acabou morrendo pra ele Não, mas meu objetivo Agora é voltar lá e vencer ele Na moral mesmo Eu quero muito vencer ele Só que antes eu vou colocar o que? Eu vou colocar esse poder aqui, ó Que eu achei novo Calma aí Vamos colocar aqui, ó Foi Coloquei Coloquei Já vou tentar prender ele Eita, pega Reversal O nome do negócio O nome do poder se chama Reversal Eu acho que Tira a vida do bicho E dá a vida pra gente Se for isso Vai dar bom Se for isso Vai dar bom Gente, vamos voltar então Pra dimensão dos trolls, mano Eu não sei porquê Mas sempre dá uma lagadinha aqui no começo, ó Ah lá, carregou Dessa vez carregou rápido Meu Deus, tem um troll aqui, velho Matei ele Matei ele Cadê o troll king? Eu tenho que tentar Encontrei, encontrei, encontrei já Tá, vamos ver pra que serve essa magia Reversal aqui Eu errei Beleza Beleza Mas agora você vem que eu tô com a vida cheia, velho Nossa, eu esqueci que eu tinha esse negócio Que te regenerar a minha vida, né Nossa, CNA, Paulinho Toma, acertei um reversal Acertei um reversal na cara Joguei outro Não sei pra que esse reversal serve, mano Sendo sincero mesmo Não sei pra que serve, não Mas Consegui Consegui Venci o troll rei Venci o troll rei, velho Caraca E ele dropou o que? Ele dropou um machado Zicão Do rolê aqui pra gente Eita Olha Olha como que fica a minha mão Eita Toma Deixa eu ver Toma Eita Meu Deus do céu Bugatudos a ele Caraca Caraca Olha o jeito que eu fiquei aqui com o lobisomem Segurando um machadão cabulosamente cabuloso, filho Deixa eu ver Toma poder Toma poder aqui, ó Toma poder Toma poder Toma poder É, eu só não sei usar ele ainda, velho Talvez de lobisomem não funciona utilizar ele Então deixa eu voltar aqui, ó Pro mundo normal Porque Meu Deus Eu acho que já fizemos muita coisa hoje E acabamos enfrentar aqui, ó Entrar na dimensão dos trolls E sair Veio que vencendo o rei troll do rolê, velho Então literalmente não é qualquer coisa, né Eu poderia ter levado os caras comigo, né Mas eu não sei, velho Ó E a gente ganhou esse machadão aqui Que parece que tá bugado Ou eu não sei Mas Se eu não me engano Isso aqui é um item que é Legendary Olha lá, exatamente, ó Troll Hammer, né Que é um machado de troll Não, é um machado? É machado? Não, machado não é hammer É... Isso aqui é um martelo Exatamente, martelo do troll Caraca, que zica, velho E meus bichos Ah, tá tudo ali Meu Deus, tá tudo ali, velho Olha aí, os caras são malucos Os caras são malucos, ó E tem pouquinho agora Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo Mas tudo bem, gente Seguinte, ó Esse aqui foi o vídeo, então Onde a gente conseguiu ir pra dimensão dos trolls Deixa o like Caso você curtiu Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou e tchau 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 Obrigado.